Fala galera com a Tocanecos, beleza? Bom gente, hoje como eu prometi, tô aqui fazendo... Uma ameaça foi detectada. Nossa! Foda a pumba, velho! Quase levamos a pumba no peito! Bom galera, tô aqui então com o colete Hero Biker, pra gente testar hoje na estrada. E nada melhor do que um domingão rolê com a Tocanecos, pra gente testar essa belezinha aqui. Aqui na cidade eu já tô sentindo o tanto que ele ventila, cara. Aqui no braço, aqui assim ó, eu já sinto, nossa, muito, 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 muito ventilado. Como se eu tivesse de regata mesmo. Então agora vamos encontrar o pessoal aqui. E hoje partiu o mirante de Caconde, brother. Puxar logo essa vinheta, meu irmão! I know that way, easy I know that way You're gonna feel it I know that way Woo! É isso aí galera, mais um Rolê 4 Canecas, hoje a gente está em 7 motos, vamos testar Essa jaqueta aqui, esse jaqueta barra colete, lá no mirante de Caconde Bom galera, aqui nesse pedacinho de estrada eu já consigo sentir quanto ventila esse colete Sério cara, para o dia que está hoje esse calor, nossa muito gostoso, de verdade E pela proteção aqui que eu tenho no peito, todas essas pedradinhas, mosquitadas que a gente toma Eu estava não sentindo nada, então ela realmente funciona como uma jaqueta Olha o dia hoje cara, que dia lindo hein Agora vamos testar em serra, se a gente vai sentir muito frio aqui, ou se esse tecido dela que é bem aberto, se ele segura também esse frio de serra É galera, que eu consigo sentir aqui na serra, que realmente ela deixa ventilar bastante Esse tecido dela do braço aí, que tem esses furadinhos, ele acaba segurando também um pouco do som Cara, olha aqui que delícia, parece que eu estou andando de regata, sério mesmo Outra vantagem que esse colete tem, é aqui na mão ó, que tem aquela faixa que prende aqui, do lado do dedão né E é isso aí, não deixa que quando você está de luva, a manga subir né Então é bom que aí vai ficar tudo no seu lugar né Aqui é cotoveleira no cotovelo, e por aí vai né Você sabe que não vai subir, ou em caso de alguma queda também, isso aqui não vai rodar E tem que parar aqui no braço ao invés de proteger o cotovelo É meu irmão, e se você ainda não é inscrito no canal, por favor se inscreva aí embaixo E se gostou desse vídeo, já deixa o like aqui também Nesse canal a gente mostra de tudo Tem review, tem unboxing, tem viagens assim Rolê quatro canecos, sem mimimi com a gi, muita viagem, muito evento Teste de moto, corridas de moto, a gente andando em pista Vem de tudo do mundo de duas rodas Irmão, você não vai ficar fora dessa hein É galera, e se chegar aqui no Mirante Chica Conde Já quero falar pra vocês aqui dos pontos fortes e fracos desse colete Bom, obviamente os pontos fortes É que ele, além de te proteger e ter o protetor de coluna Ele ainda ventila muito, 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 muito Sinceramente, parece que você tá de regata mesmo Esse com certeza é um arco muito forte desse colete Agora os pontos fracos, eu acho que Aqui ó, se você olhar nessa costura aqui ó Da manga Eu acho que podia ser um pouco mais bem feito De acordo com o preço né Eu acho que podia ser um pouco mais barato Se fosse nessa qualidade É, também tem as fitinhas de ajuste Né, pra você ajustar o ombro e tudo mais Ela, quando você passa aí, chega a 80 por hora Mais ou menos ela começa a bater aqui no pescoço Ó como bate Aí, aí, a fitinha Ó Aí não tem a que segura Ó lá Ó, via pra cá e pra cá Aí fica esse barulho do inferno Isso aí fica pegando no pescoço Se daqui a pouco chegar no pescoço, tô cheio de vergão Então isso incomoda um pouco também Aí galera, olha só Que louco O mirante Bonito hein Bom galera, vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado E cara, são esses meus pontos Ela ventila bastante Porém Aqui ó O acabamento não é tão 100% Mas o importante é que aqui A parte da proteção mesmo É muito boa É Permite, né A mobilidade E protege bastante Bom galera Vou ficando por aqui Deixo pra vocês aí Com a vista aí Da represa da graminha E valeu Falou E valeu